Shalom Taludim Ani Moré Roberto Silva Eu sou o professor Roberto Silva, sou doutor de ciências da religião Trabalho há 12 anos com formação teológica em línguas bíblicas, hebraico, grego e aramaico A todos que já são inscritos em nosso canal, que o eterno Deus soberano Criador dispense sobre todos vocês Benças recalcadas, sacudidas e transbordantes Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal Ative o sininho para novas notificações, dê um like e compartilhe Nós já estamos há algum tempo trabalhando com exercícios exegéticos e interpretações Do original hebraico para o Antigo Testamento, do original grego para o Novo Testamento A fim de contribuir com o saber científico e teológico dos nossos alunos, dos nossos amigos e dos inscritos em nosso canal Nesta tarde eu trouxe o meu filhão, Felipe, vem aqui Felipe Oi Fala xalão para a galera Xalão Felipe estará aqui me ajudando na produção desse vídeo e dos demais vídeos dessa série de introdução ao hebraico bíblico, ok? Ok Foca aí Felipe Mas hoje eu já pintei uma coisa para pintei pai, por quê? Falou, até a tonaí, proente, médio, falou, falou, diz, e mais, pendi entre meus meninos, se vocês tiverem, 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 se vocês tiverem? Seja, Cristo, seus apóstolos, a bênção do pão Em uma outra aula eu escrevo a bênção do pão em hebraico, original, transliteração e tradução Para que você possa ministrar com a sua família, na sua igreja, no seu grupo de fé, ok? Queridos, nesta aula introdutória eu quero trabalhar alguns aspectos da língua Então, primeiro, tópico 1 O alfabeto hebraico é composto por vinte e duas consoantes O alfabeto hebraico é consonantal A princípio ele foi produzido sem vogais A questão vocálica era pronunciada oralmente A questão escrita só consoantes Vou te dar um exemplo O que eu escrevi aqui sem vogais Se você disse Com-u-ta-dor Está correto Então, assim era o alfabeto hebraico Só consonantes Depois foram produzidos os sinais maçoléticos Os sinais vocálicos Como este, como este Eu escrevi a palavra hebraica Shalom Traduzido por Paz Traduzido por Paz Shalom Traduzido por Paz Então, primeira coisa O alfabeto hebraico é composto por vinte e duas consoantes Fora trabalhado só consoantes Posteriormente, escribas chamadas de maçoléticas Desenvolveram os sinais diacríticos Os sinais vocálicos Trabalharemos isso em uma outra aula Hoje, vamos trabalhar um pouquinho da questão Relacionada à língua Que está em trono do toque Outra coisa que é importante destacar Por aqui, querido, um pouquinho Outra coisa que é importante destacar É que o dois A escrita Era feita Da direita Para esquerda Justamente, Felipe Ou seja, de trás para frente Eu vou dar um exemplo Em Gênesis 1 Na parte A Bem, então o que eu escrevi aqui Gênesis 1 Na parte A O hebraico Da direita para a esquerda E agora eu vou fazer a transliteração Alguns cantores do cenário gospel falam elohim, elohim Não é elohim Em hebraico Elohim Porque o H é o H do inglês Bem, então aqui Nós temos o original Aqui nós temos a transliteração Então o original é o texto em hebraico A transliteração É a forma como se escreve a pronúncia do texto em hebraico A forma como se escreve a pronúncia da língua estrangeira Ok? E por fim, teremos a tradução O B, uma preposição inseparável Que estudaremos posteriormente Em Rechiti Príncipio Bará Criou Elohim Deus Ou Elohim Mesmo Então, em princípio Bará Criou Essa palavra hebraica Bará Pode significar o criar a partir do nada O chamar a existência do inexistível Trazer do invisível ao visível Até porque Deus Ele não precisa se inspirar Na sua criação No momento que ele cria Ele chama a existência do inexistível E não é como nós, seres humanos Que copiamos ou criamos algo inspirado E algo já existente Olhamos para os pássaros no céu Criamos a asa delta Para que possamos voar também A criação de Deus O seu bará É uma criação que ele chama do inexistível ao existível Do invisível ao visível Este é o seu poder soberano Temos algo interessante Porque Elohim Essa parte in É plural É um sufixo plural Se eu traduzisse por deuses Não estaria errado Também Mas aqui é uma questão teológica O porquê da pluralidade do nome Elohim Já tem Gênesis 1 O nome de Deus com essa pluralidade Então aqui nós temos a tradução O dinamismo de nossas aulas Gira muito em torno de Original hebraico Transmiteração e tradução Então os nossos alunos Eles vão ser alfabetizados Depois eles trabalharão as particularidades Variações, as finais Aprenderão a produzir palavras Aprenderão a produzir frases Aprenderão a produzir textos E serão trabalhados as questões da gramática Artigo, preposição, conjunção, substantivo, adjetivo O nosso curso presencial ou à distância É o curso de um ano Onde nós trabalhamos tudo isso Nós alfabetizamos o aluno E depois trabalhamos as partes mais complexas Os tempos verbais Os trompos verbais Deixamos o aluno especialista Do hebraico bíblico e do grego bíblico Para que eu mesmo possa fazer as interpretações exegéticas Do texto original Hebraico para o Antigo Testamento Grego para o Novo Testamento Ou até mesmo iniciar um processo seletivo Para o curso de mestrado em ciências da religião Na área da Bíblia ou em teologia Pois estes cursos exigem Que a pessoa tenha conhecimento nas línguas estrangeiras E passa por uma prova de proficiência Para ser aprovado É necessário conhecer Grego e hebraico Para estudos a nível de mestrado e doutorado Na área de Bíblia E nós aqui da FTRB Há 12 anos estamos capacitando os nossos alunos Essa foi a aula 1 A respeito da língua hebraica Depois ministraremos outras aulas De forma introdutória E aqueles que quiserem ser nossos alunos Fazer o curso conosco Entre em contato pelo telefone 970-98-4232-11 Quero desejar a todos vocês Shalom e que o Eterno nos abençoe